Então, como toda performance, tudo começa pelos ensaios. Eu ensaiei, ensaiei, toda a ideia que eu tinha independentemente do horário, de dia ou de noite, eu levantava para ensaiar, colocar em prática, e assim eu fui criando essa performance emblemática. Às vezes, batia o cansaço, o que é inevitável numa formação de uma apresentação. Mas isso era o de menos, afinal, eu estava criando a performance dos sonhos. Quero ver se vocês retomam a pressão. Mori, sayang, mori, sayang. Bom dia. Bom dia. E todo esse ensaio foi justamente pra essa hora. E agora, a gente vai pro look, isso aqui que eu mandei fazer, desenhei e levei pra minha costureira. E ela adaptou da forma que eu queria, da forma que eu tava imaginando. Amém. Vamos ver como é que fica. Vamos ver como é que fica. Vamos ver como é que fica. Bora lá, bora lá, bora ensaiar. Que hoje tem show. Grande dia. É hoje. O coração tá a mil. Até que chegou o grande dia e a grande hora. Eu me reuni no local do show com os cinematografistas Newton e Daniela. Pra falar pra eles como seria a minha ideia. Como eu ia chegar. De onde eu ia sair. Falei pra eles que eu ia vir de um carro. Que eu iria passar. E como eu ia parar. E juntamente eles vieram com suas ideias. Vendo onde ia ficar as câmeras. Pra que tudo ficasse show. E o resultado foi esse. Quero ver se vocês levantam a pressão. Se eu cumprir tudo é fóssil tiracão. O meu cheiro é todo mundo virtual. Se na preta pode sair. Eu tô. Eu sei que eu já tô querendo que eu seja um hamster. Mas um menino que eu sou forte é um gancho. Eu sou forte pra que eu ajudei um cimite. Eu tenho a prova de um chameu de quebra-gute. Eu tenho a prova de um chameu de quebra-gute. Eu tenho a prova de um chameu de quebra-gute. Eu tenho a prova de um chameu de quebra-gute. Quando eu saímos, vamos assim. Chega a fim de se preparar. Se preparar, lágrimas. Então vamos ver uma rota se tampar. Se quiser tomar, não tem dança, pode vir. Quem já não quer sair. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, conversa aqui. Tá bom, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Então cuidado de extrair. E assim foi a primeira realização do meu grande sonho. E assim foi a primeira realização do meu grande sonho. E assim foi a primeira realização do meu grande sonho. Tchau, tchau, tchau